A Scrum Gems apresenta uma sessão de bom humor e gargalhadas, Os Três Patetas O trio mais piruta da tela nos vetirá hoje com a comédia, No Meio do Tiroteio Versão Brasileira, A e C, São Paulo Vem aqui, meu amor, se me ama, Não se apresse em dizer-me adeus Lembre sempre desse seu velho cowboy Que está aqui, que é todo seu Oh, eles vêm aí! Os rapazes vêm aí! E parece que vêm a todo galope! Eu vou pegar ele pra você Lávida! Para você que precisas de tujinha Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Terem que os voçam! Lávida, meus filhos! Isso é só. Puxa, mas que saudade! Sim, deixamos tudo separado por o casamento. De agora em diante, ficaríamos juntinhos para sempre. Vamos entrar! Você vai ficar comigo para sempre. Unam as mãos, amigos. Agora, repitam comigo, que este anel nos una para sempre. 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 Que este anel nos... Desculpe. Eu os declaro maridos e mulheres. Por que não dá isto para a eudóxia? Desculpe. Eudóxia, pegue. Espero que me desculpem, mas eu tenho que apanhar o trem dentro de meia hora. Muita sorte para todos e desculpem eu ter que partir, sim? Precisa partir, é só partir. Puxa, com o xerife fora da cidade vai haver encrenca. Sim, enquanto estiveram fora, os irmãos Luna quiseram nos namorar. Disseram que se casássemos com vocês, eles iam matá-los. Matar? Ei, vamos sair da cidade, assim não fazem isso. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. O Xerispe vai partir da cidade em meia hora e os irmãos Newman vão procurar vocês armados. Ei, acho que vão encomendar os seus caixões. Obrigado! Caixões? Onde já se viu? Se partirmos, perdemos as esposas. Se ficarmos, daqui meia hora, estaremos mortos. Mortos em meia hora? Ei, precisamos de tempo para pensar. Eu cuido disso. Estamos nervosos. Vamos tomar uma cerveja. Talvez acalme a gente. É, certo. Isso vai dar tempo para a gente pensar. Teimoso, não é? Sexta-feira, 13. Não adianta. Estão perdidos. Agora, Tintin. Tintin, pra você. Um brinde à nossa filha. Desculpe, amigo seu. Estamos bem aí. Olhe, olhe. Olhe lá. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Eu vou beber alguma coisa. Estou nervoso. Eu também. Eu também. Não consigo beber isto puro. Tal, me beba você. Imbécio. Isto é dinamite líquida. O quê? O quê? Pantera velha. Destilado ontem. Meu Deus. Ei, vamos, amigos. Vamos lá fora da cidade. Ei, esta cidade está deserta mesmo. Por que será, hein? Por causa do tiroteio. Ei, olhe, olhe. São eles. Ei, eu já vou. Não se covarde. Atirem assim que os vejam. Saia na frente. Eu vou passar por essa porta. Um momento. Não tem nenhuma porta aí. Olha, eu faço minha porta. Imbécio. Que peso que está fazendo? Estou tirando o paletó pra correr mais depressa. Uma boa ideia. Escutem, se vamos tirar o paletó, vamos todos de uma vez. Certo. Atenção. Venham cá. Vamos furtivamente pela rua olhar esses passares. Depois vamos fugir. Certo. Mas vamos em silêncio. Sem um barulhinho. Certo. Vigie a retaguarda. Devem estar atrás de nós. Vamos por aquele lado. Vamos. Não vejo eles em parte alguma hora. Ficaram com medo e fugiram na cena. Se eles estão com medo, avise minhas pernas para pararem de tremer. Vem. Vem. Se você quer ser covarde, certo. Enquanto a mim eu vou ficar e vou lutar. Sim, senhor. Eu vou lutar. Até você não aguentar mais. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olá, Nuno. Não, 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 não. Não, 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 não. Rush, rush. Por aqui. Cabo, cova e aterro. Corveiros. Sentimos. Não há vagas. Sob esta pedra monumental, não existe só o cipéde de quem já foi colossal. Hein, irmão? Olha sua lápide. Mamãe amava papai. Papai amava mamãe. Mas ela o pegou com duas garotas e aí... Essa é boa. Leandro, o que diz a sua aí, hein? Jaiva, aqui um pai de vinte e oito. Podia ter sido mais, mas agora é tarde demais. Ora, seus canábias. Ora, seus canábias. ... Oh, eles me pegaram. Ora, seus... Ei, estamos sem munição. O que vamos fazer agora? Estamos perdidos. Se eu tivesse um estilingue... Ei, Lerzerra. Bate a loja da cidade e vê se arranja um pouco de munição. Me dá a cobertura? Pode ir. Pronto, rapaz? Sim, sim, sim. Alvo do outro lado da rua. Elevação um metro e oitenta. Peso noventa quilos. Tempo bom. Pista seca. Largaram. Ja. Ah, boa. Eu sou bom, hein? Atenção. Apontar. Desta vez, bem no mesmo da testa, hein? Ah! 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 Uma arma! Que bom! E balas! Ah! Meu dia de sorte! Boa! Oh! Oh! Ah! Podem deixar comigo, eu vou encher ele de chumbo Isso, muito bem Fogo Estão atirando em nós? É melhor eu acertar agora, é a última bala Fogo neles Eu já vou dar um jeito nele Aquele cara deve ter sangue de gato, ele tem nove vidas Um momento, Nuna, estamos sem munição Por que não veio até aqui brigar com o homem de mãos limpas? Ora, seus, vão fazer todos em pedacinhos Um momento, um momento, vai você primeiro, marcador Ora, por certo Muito bem Vamos Eu vou fazer picadinho de você, é o que eu vou fazer Sim, senhor, picadinho Vou fazer picadinho de você, picadinho Leroy, dê uma cabeçada na barriga dele Vamos lá Olha aqui, gente Eu vou te matar! Faça um pedacinho! Eu vou te matar! Champ! Lely! Champ! Lely! Lely, champ! Vamos com a peça! Pronto, champ! Ah, desta vez eu pego ele! Desta vez eu pego! Pode deixar! Desta vez eu pego ele! Ah, peguei! Não! Não! Oh, vamos rapaz! Levante-se! E calminha! Já se sente melhor, né? Larry! Chefe! Estela! 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 Ah! 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 Não queríamos que fosse com parte! Com licença! Que hora! Que vai ficar comigo para sempre! Mas quando dever chamar eu vou partir! Não se esqueça desse seu velho compói! Não vá no casamento desistir! Improve! Me dá um beijo, bonita! Icola! Me dá um beijo bonita! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Não vá no... Ach, não vá! Me dá um beijo bonitaеро, Onde heaven não vá! Eu tinha diámen! allocation! Obrigado.